Fala galera aqui quem está falando é TIG pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breastfield 2017 galera e esse galera no último vídeo a gente foi bem demais aí ó estamos aqui Invicto aqui com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias e nem empate nenhuma derrota e a gente tem ali fez 6 gols e ele não levou nenhum né galera a gente está invicto nosso é a melhor defesa do campeonato estamos aqui brincando aqui contra o Flamengo aqui pra ver quem fica ali em primeiro colocado então vamos que vamos a gente vai jogar aqui contra a equipe do Botafogo aí que ele é o quarto colocado ele está ali com 5 pontinhos bora em busca aí dessa vitória torcer aqui para o Flamengo perder ali para a equipe do Vasco vamos que vamos encontrar eles bora ver que os jogos aqui que a gente vai fazer né galera sim galera teve aí o escrito aí que sugiro a gente expandir mais nosso estádio então bora pensar mais um pouquinho a gente só teve 3 milhões ali bora mais pra frente a gente pensa mais nisso aí ó bora ver aqui eu vou pegar o Botafogo depois vem aqui a equipe do Resente depois vem aqui a equipe do Flamengo é clássico aí num campeonato e depois vem aqui contra o esporte não vai ser pelo Brasileirão então a gente vai tentar em conseguir a classificação então a gente vai jogar aí a semifinal aí do campeonato aí se a gente você é a classificação então vamos que vamos encontrar a equipe do Botafogo vai ser fora de casa o jogo seu jogo muito difícil aí fora de casa bora ver aqui nossa formação essa formação a gente vem jogando um pinto demais aí no campeonato então eu acho que vou continuar com ela aí vamos que vamos ir para o jogo aí contra a equipe do Botafogo deixa eu dar uma olhadinha aqui tem alguém cansado muito cansado é tem Michael aqui mas eu não vou tirar ele porque ele tem muita marcação aí no time então não vou tirar ele no segundo tempo tirou ele coloca aqui Douglas é esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Botafogo vai ser o jogo aí fora de casa o jogo difícil então vou deixar aí pelas laterais esse aí vamos que vamos encontrar eles e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Botafogo ali 0-0-1 mas é para a gente começamos bem nossa a gente consegue um empate ali com o Rodrigo Pimpão estão muito melhor que a gente ali e chove aqui a gente tá indo pela laterais galera a gente tá pelo lado certo ali então vamos que vamos ir para esse segundo tempo vou atac Douglas aqui no time é bom que vamos ir para o segundo tempo um a um ali contra o Botafogo e a dois dois a um ali para ele eu vou botar aqui Fabrício aqui no ataque e bora mandar a formação é para mandar a formação a gente não tá indo muito bem aí então bora tirar aqui um zagueiro desse bora recuar aqui nosso judeu zagueiro deixa eu ver bora botar aqui a raiz que tá tá certo o Douglas aqui ele é direita eu vou tá aí pra cá deixa eu ver bora botar aqui o bora e joelho aqui no time ali eu vou tá aqui três mil campo aqui no time ó tá aqui ele aqui pra cá esse vim pra cá pronto esse é o time aí então que vão empresários dentro do jogo é perigo ali levar gol ali mas a gente tá precisando da vitória galera bora nossa 3 a 1 ali para a equipe e foi expulsa aqui nosso meu campo o Gustavo escapa é não dá mais pra ele ganhar 3 a 1 ali para ele a gente perdeu feio aqui para a equipe do Botafogo agora bora pegar a equipe do rezende a gente vai ter que botar o time reserva aí contra eles porque a gente vai pegar o Flamengo aí na próxima rodada vai se briga aí pela liderança a gente está aqui ó na vice liderança ali com só com um pontinho ali atrás do Flamengo bora em busca aí dessa vitória contra o rezende deixa eu ver aqui botar o time reserva vou jogar aqui no 4-4-2 contra o rezende eu vou fazer as mudanças quando terminar eu volto aí pra gente pro jogo esse galera tem mais calado vamos que vamos pro jogo aí contra a equipe do rezende fazer um jogo aí fora de casa contra eles essa equipe que a gente vai jogar pelas laterais é vou deixar pelas laterais vou ter aqui Fabrício, Marcos Júnior, Ajoela, Diego Alencar, Douglas, Luciano Dantas, Coralic, Rodrigo Becão, Edvaldo Bonfim e Bruno Coelho aqui na equipe e Marcos Felipe é vou deixar nosso goleiro titular ele mesmo e esse também aqui que é titular aqui esse Edvaldo Bonfim é isso aí vamos que vamos pro primeiro tempo aí contra a equipe do rezende isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do rezende aí 0 a 0 ali por enquanto ali contra eles não é uma ação ali pra gente Fabrício pode ser mais ou não é uma ação empate jogo ali Kyrus Kyrus ali empate jogo ali para a equipe do rezende é 1 a 1 contra eles a gente tá bem jogo tá equilibrado em primeiro tempo deixa eu ver aqui ó não tem muito o que fazer aqui eu vou deixar o time assim é vamos que vamos ir pra esse segundo tempo ali contra a equipe do rezende ali pode ser mais um golzinho pra gente não sai então bora fazer uma das calabras vou fazer uma das aqui ó na zaga aqui não na zaga não deixa aí deixa eu ver aqui no meu campo nossa orelha tá muito cansado ali que eu sou muito rápido mas também não vou tirar então vou deixar assim mesmo time vamos que vamos pro resto do jogo 1 a 1 ali a 2 a 1 ali pra gente vamos conseguir a vitória nossa eles conseguiram um empate ali no finalzinho do jogo e a gente fica no empate contra a equipe do rezende ali agora vou jogar contra a equipe do Flamengo ali a gente dá 3 pontos ali inteiras ali nossa ele vai ter ganhado os jogos aí a gente não conseguiu ganhar esse jogo bem contra eles então bora pegar agora a equipe do Flamengo a gente tem que ganhar pra ele nossa coisa que encontrar ele a gente vem bem a gente vem lá lá 10 vitórias ali contra 10 vitórias da equipe do outro Flamengo a gente vem muito bem aí contra o Flamengo aqui no repertório aí de jogos contra eles empate aqui a gente empatou 6 jogos contra eles então vamos que vamos encontrar a equipe do Flamengo vai ser o jogo em vai ser em casa agora bora jogar contra essa formação aqui vocês vão jogando bem contra eles também com essa formação então esse é o time vamos que vamos encontrar a equipe do Flamengo vou deixar o combate do default aqui com o Eric Eric é esse aí esse é o time vamos que vamos encontrar eles capitão vou deixar aqui com ele aqui esse aí vamos que vamos encontrar a equipe do Flamengo é deixa a liga mexer com o capitão vamos que vamos encontrar eles e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo e a pênalti aqui pra gente bora bota nossa Eric galera na última vez que eu coloquei Eric pra bater pênalti ele perdeu o pênalti mas bora botar a confiança nele aí ele pode fazer um golzinho ali pra gente bota pro placar aí no jogo aí contra a equipe do Flamengo chute forte e fibra é gol gol da equipe do Fluminense ali uma série ali contra a equipe do Flamengo vamos que vamos time vamos que vamos em busca dessa vitória ali 1-0 pra gente estar jogando bem demais aí contra a equipe do Flamengo deixa eu ver aqui ó o nosso time não ta muito cansado então vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali contra o Flamengo ali vamos que vamos time e bora fazer uma mudança bora botar aqui no meu campo Douglas aqui no meu campo, marcação E na zaga aqui, bora botar aqui o Rodrigo Becão É só essas duas mudanças aí por enquanto Vamos que vamos pro resto do jogo Vou botar o Fabrício aqui no ataque É esse aí, vamos que vamos pro resto do jogo Vai acabar o jogo ali Foi expulsa ali com ele ali E a gente consegue a vitória aí contra o Flamengo A gente consegue a classificação, eu acho, pra próxima fase Bora ver aqui, cadê, cadê o jogo? Cadê o Carioca aqui Ah, ainda falta o jogo ainda Sem final a gente consegue aí a classificação Vamos pegar aqui a equipe do Fasco E vai ser pela primeira rodada A gente terminou em quê, galera? Na verdade, pode ter visto ali mesmo, né? Que puro, cara Bora botar aqui, ó A gente terminou em primeiro, não A gente terminou em segundo colocado ali Com 16 pontos empatados ali com a equipe do Flamengo Bora pegar agora a equipe do Fasco aí Pela sem final do campeonato É, galera, eu dei uma olhadinha ali no tempo, galera Eu acho que tá bom, né, galera? Porque a gente, no próximo vídeo, a gente joga aqui, ó Pela sem final, a gente já joga os dois jogos Já pra jogar, como que se diz? Pra jogar, focada aí nos dois jogos aí contra a equipe do Fasco Então eu vou deixar no próximo, para o próximo vídeo A gente joga os dois jogos aqui E quem sai, a gente consegue a classificação aqui para a final aí do campeonato E a gente também joga os dois jogos Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem nas redes sociais, galera Fiquem com seus amigos E até o próximo vídeo Fui!